Jogo disputadíssimo, taticamente falando, mas o Brasil teve muito bem no lado tático. Nós jogamos com uma segurança muito grande, tivemos uma aposta de bola interessante no jogo. Nenhum momento a gente se apavorou, tocamos a bola, passamos o primeiro tempo todo com o domínio do jogo. Nós sabíamos e alertamos no intervalo que os Estados Unidos iriam abandonar essa forma de jogar e tentaria vir para cima. Óbvio, eles tinham que vencer e que nós temos que estar preparados. Eu acho que nós fizemos uma partida muito boa, defensivamente muito boa. E quando tivemos a chance de tocar a bola, tocamos. Os Estados Unidos jogou com uma linha de 4 atrás que jamais saiu a não ser no final do jogo. Dificultou muitos espaços para que a gente penetrasse e espaço para os atacantes nossos jogarem. Mas a gente reteve a bola, a gente foi maduro, a gente foi seguro e a gente teve uma participação muito boa. Eu acho que esse resultado engrandece com a presença dos Estados Unidos e da China, principalmente dos Estados Unidos. Nós jogamos duas vezes, num momento onde a CBF abre uma porta muito grande para o futebol penino. Então, para todo mundo, parabéns. Parabéns aos presidentes, Marinho, Marco Polo, pela iniciativa de ter nos dado a oportunidade agora de dar uma sequência boa no trabalho. Eu acho que na Copa América, vocês estiveram lá, o Brasil jogou muito bem. Mas em nenhum momento a gente enfrentou um adversário desse porte. Eu acho que o Brasil ganhou várias vezes o torneio aqui de Brasília, que inicialmente era em São Paulo. Mas jogar duas vezes com os Estados Unidos em quatro partidas disputadas, eu acho que nós tivemos assim, jamais dizendo que esse foi o mais importante. Mas talvez o mais difícil. Então eu acho que mostrou que não vamos se empolgar, achar que agora a seleção está pronta. Não, não está pronta. A seleção mostra que está evoluindo e isso é muito importante. Porque o resultado traz uma confiança muito grande ao grupo de jogadores. E isso é o que nós queremos. Jogar com confiança, vestir a camisa da seleção brasileira com ousadia e, obviamente, com personalidade suficiente para poder brigar.